Olá, boa noite, vamos para mais um interessante hangout, vamos falar hoje sobre axioma, um termo referente à vertente da filosofia e também uma disciplina da matemática, ok? Então vamos aí. Muito bem, então vamos aí juntamente falarmos sobre axioma. Na lógica tradicional, um axioma ou postulado é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como um consenso inicial necessário para a construção de uma teoria. Por essa razão é necessário e aceito como verdade e serve como ponto inicial para a dedução e inferências de outras verdades dependentes de teoria. Na matemática, um axioma é uma hipótese inicial de qual outros enunciados são logicamente derivados. Pode ser uma sentença, uma proposição, um enunciado ou uma regra que permite a construção de um sistema formal. Diferentemente de teoremas, axiomas não podem ser derivados por princípios de dedução e nem são demonstráveis por derivações formais. Simplesmente porque eles são hipóteses iniciais, isto é, não há mais nada a partir do que eles seguem logicamente. Em caso contrário, eles seriam chamados de teoremas. Em muitos contextos, axioma, postulado e hipótese são usados como sinônimos. Como foi visto na definição, um axioma não é necessariamente uma verdade auto-evidente, mas apenas uma expressão lógica formal usada em uma dedução, visando obter resultados mais facilmente. Axiomatizar um sistema é mostrar que suas inferências podem ser derivadas a partir de um pequeno e bem definido conjunto de sentenças. Isto não significa que elas possam ser conhecidas, independentemente e tipicamente existem múltiplos meios para axiomatizar um dado sistema, como a aritmética. A matemática distingue dois tipos de axiomas, axiomas lógicos e axiomas não lógicos. Nas teorias das ciências naturais, um axioma é considerado uma verdade evidente, que e é aceita como tal, mas que, ao rigor da palavra, não pode ser demonstrado ou provado, uma verdade absoluta dentro do domínio de sua aplicação. É geralmente derivado de intuição ou de conhecimento empírico, os quais apoiam-se em todos os fatos científicos até então conhecidos e relevantes à área em estudo. A viabilidade ou utilidade de tais teorias e a classificação das mesmas como teorias científicas válidas ou já aprimoradas, todas sempre logicamente derivadas de forma correta de suas premissas, dos axiomas, dependem das escolhas acuradas de seus axiomas e da corroboração dos mesmos frente aos fatos científicos conhecidos na época em que foram propostos, e frente aos que forem gradualmente descobertos em épocas futuras, às suas proposições. Fatos novos, ao serem descobertos, podem levar à evolução das teorias mediante necessidade explícita de modificações em seus axiomas, e conforme propostos no paradigma científico, evoluído é ora válido. Devem manter-se sempre corroborados pela íntegra dos fatos científicos conhecidos até a data em questão. Na engenharia, axiomas são aceitos sem provas formais e suas escolhas são negociadas a partir do ponto de vista utilitário e econômico. Podem também ser considerados como hipóteses na modelagem e mudados depois da validação do modelo. Declarações explícitas de axiomas é uma condição necessária para a computabilidade de uma teoria, modelo ou método. Neste caso, o axioma pode ser visto como um conceito relativo dependente de domínio. Por exemplo, em cada programa de software, declarações iniciais podem ser consideradas como seus axiomas locais. Em etimologia, a palavra axioma vem da palavra grega axioma, um substantivo verbal do verbo axioen, que significa considerar válido, mas também requerer, que por sua vez vem da palavra axios, que significa estar em equilíbrio e, portanto, ter o mesmo valor de, válido, apropriado. Entre os filósofos da Grécia Antiga, um axioma era uma afirmação que poderia ser vista como verdade sem nenhuma necessidade de provas. O significado da raiz da palavra postular é exigir, por exemplo. Euclides exige que nós concordemos que certas formas podem ser feitas em quaisquer dois pontos, podem ser unidos por uma linha reta, etc. Os antigos geométricos mantiveram alguma distinção entre axiomas e postulados. Ao comentar os livros de Euclides, Proclo adverte que Gêminos considerou que este quarto postulado não deve ser classificado como um postulado e sim como um axioma. Já que, diferente dos três primeiros postulados, ele não declara a possibilidade de alguma construção, mas sim expressa uma propriedade essencial. Boécio traduziu o postulado como Petitiu, chamou os axiomas de Notiones Comunes, mas em manuscritos posteriores, esse uso nem sempre foi estritamente mantido. Desenvolvimento histórico Visão clássica O método lógico-dedutivo clássico consistia em sistemas a partir dos quais premissas eram seguidas de conclusões através da aplicação de argumentos, silogismos, regras de inferência. Com exceção das tautologias, nada pode ser deduzido se nada é assumido. Axiomas e postulados são hipóteses básicas subjacentes a um corpo de conhecimento dedutivo. São aceitos sem demonstração. Todas as outras acerções, teoremas, se estivermos falando sobre matemática, devem ser demonstradas com o auxílio de hipóteses básicas. No entanto, a interpretação do conhecimento matemático mudou dos tempos antigos para os modernos. E, consequentemente, os termos axioma e postulado tiveram uma leve diferença de significado para os matemáticos atuais, em contraste com o significado original destes termos para Aristóteles e Euclides. Os antigos gregos consideraram a geometria como uma das diversas ciências e consideraram os teoremas de geometria tão importantes quanto fatos científicos. Dessa forma, eles desenvolveram e usaram o método lógico-dedutivo como um meio de evitar erros e para conhecimento estrutural e comunicativo. Os analíticos posteriores de Aristóteles é uma exposição definitiva da visão clássica. Um axioma na terminologia clássica refere-se a uma hipótese auto-evidente comum a vários ramos da ciência. Um bom exemplo seria a acerção que, quando é retirada uma de duas quantias iguais, sobra uma quantia igual à que foi retirada. Na fundação de várias ciências, são impostas certas hipóteses adicionais que são aceitas sem demonstração. Estas eram denominadas postulados, enquanto os axiomas eram comuns a várias ciências. Os postulados, para cada ciência particular, eram diferentes. Sua validade tinha que ser estabelecida por meio de experiências reais. De fato, Aristóteles alertou que a satisfabilidade de uma ciência não pode ser transmitida com sucesso se o aprendiz estiver em dúvida sobre a veracidade dos postulados. A visão clássica é bem ilustrada pelos elementos de Euclides, onde uma lista de axiomas muito básicas, acerções auto-evidentes e postulados fatos geométricos do senso comum obtidos de nossa experiência são dados. Axioma 1. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Axioma 2. Se parcelas iguais forem adicionadas a quantias iguais, os resultados continuarão sendo iguais. Axioma 3. Se quantias iguais forem subtraídas das mesmas quantias, os restos serão iguais. Axioma 4. O todo é maior que a parte. Postulado 1. Uma reta pode ser traçada de um ponto para outro qualquer. Postulado 2. Qualquer segmento finito da reta pode ser prolongado indefinidamente no sentido da reta. Postulado 3. Dados um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se tratar um círculo de centro naquele ponto e raio igual a dada distância. Postulado 4. Todos os ângulos retos são iguais entre si. Postulado 5. Se uma reta contar duas outras retas, de modo que a soma dos dois ângulos interiores de um mesmo lado seja menor que dois ângulos retos, então as duas outras retas se cruzam, quando suficientemente prolongadas, do lado da primeira reta em que se acham os dois ângulos. Visão moderna. Uma lição aprendida pela matemática nos últimos 150 anos é que é útil decifrar o significado das acerções matemáticas. Axiomas, postulados, proposições, teoremas e definições. Esta abstração, que poderia até ser chamada de formalização, faz o conhecimento matemático mais genérico, capaz de múltiplos diferentes significados e, portanto, útil em múltiplos contextos. O estruturalismo matemático vai mais adiante e desenvolve teorias e axiomas sem uma aplicação particular em mente. A distinção entre um axioma e um postulado desaparece. Os postulados de Euclides são provavelmente considerados por fornecerem uma rica coleção de fatos geométricos. A verdade desses fatos complicados está na aceitação de hipóteses básicas. Entretanto, excluindo o quinto postulado de Euclides, obtemos que estes possuem significados em diversos contextos. Geometria hiperbólica, por exemplo. Devemos simplesmente estar preparados para usar nomes como linha e paralelo com uma maior flexibilidade. O desenvolvimento da geometria hiperbólica ensinou aos matemáticos que postulados podem ser considerados como hipóteses puramente formais e não como fatos baseados na experiência. Quando matemáticos empregam os axiomas de um campo, as intenções são mais abstratas. As proporções, as proposições da teoria de campos não interessam a alguma outra aplicação em particular. Os matemáticos agora trabalham em completa abstração. Há muitos exemplos de campos. A teoria de campos garante que o conhecimento sobre eles é correto. Não é correto dizer que os axiomas ou a teoria de campos são proposições que são consideradas como verdades sem nenhuma derivação. O campo de axiomas é um conjunto de restrições. Se um dado sistema de adição e multiplicação satisfaz estas restrições, então o campo está pronto para nos dar informações extras sobre este sistema. A matemática moderna formaliza seus fundamentos de tal modo que as teorias podem ser consideradas objetos matemáticos e a lógica por si só pode ser considerada como um ramo da matemática. Frege, Husserl, Poincaré, Hilbert e Godel são personagens-chave nesse desenvolvimento. Na visão moderna, um conjunto de axiomas é uma coleção de acerções formalmente estáveis das quais se seguem outras acerções formais estáveis pela aplicação de certas regras bem definidas. Nesta visão, a lógica se torna apenas um outro sistema formal. Um conjunto de axiomas deve ser consistente, ou seja, deve ser impossível derivar uma contradição de um axioma. Um conjunto de axiomas não deve ser redundante. Isto é, uma acerção que pode ser deduzida de outros axiomas não pode ser considerada um axioma. A esperança dos lógicos modernos era que vários ramos da matemática, se não todos, pudessem ser derivados de uma coleção consistente de axiomas básicos. Um sucesso do programa formalista foi a formalização de Hilbert da geometria euclidiana e a demonstração da consistência destes axiomas. Cumpliando o contexto, houve uma tentativa de basear toda a matemática na teoria dos conjuntos de Georg Cantor, neste ponto, levando em consideração o paradoxo de Husserl e a teoria ingênua dos conjuntos. Viu-se a possibilidade de algum sistema poder ser inconsistente. O projeto formalista sofreu uma derrota decisiva quando, em 1931, Godel mostrou que é possível para um suficientemente grande conjunto de axiomas, axiomas de piano, por exemplo, construir uma hipótese que seja verdadeira independentemente deste conjunto de axiomas. Como corolário, Godel provou que a consistência de uma teoria como a aritmética de piano é uma acerção improvável dentro do escopo desta teoria. É razoável acreditar na consistência da aritmética de piano porque ela é satisfeita pelo sistema de números naturais, um infinito, mas intuitivamente acessível sistema formal. Entretanto, até hoje, não há um modo conhecido de demonstrar a consistência dos modernos axiomas de Zermelo, Frankel, para a teoria dos conjuntos. O axioma da escolha, uma hipótese-chave desta teoria, permanece uma hipótese muito controversa. Além disso, usando técnicas de forçar, Cohen, pode-se demonstrar que as hipóteses contínuas, Cantor, é independente dos axiomas de Zermelo, Frankel. Desta forma, mesmo este conjunto genérico de axiomas não pode ser considerado como uma base definitiva para a matemática. Lógica matemática. Axiomas lógicos. Axiomas lógicos são formas em uma linguagem que é universalmente válida, ou seja, são fórmulas satisfeitas por toda a estrutura, sob toda a função de tarefa de variáveis. Em outros termos, axiomas lógicos são estados que são verdadeiros em algum possível universo, para alguma possível interpretação e com alguma tarefa de valor. Normalmente, eles usam axiomas lógicos para um mínimo conjunto de tautologias, que é suficiente para formar todas as tautologias na linguagem, na lógica de primeira ordem. O axioma lógico é necessário para provar verdades lógicas que não são tautologias no sentido rígido. Então, vamos aí. Lógica proposicional. Na lógica proposicional, é comum considerar como axiomas lógicos as fórmulas a seguir, onde os conjuntos podem ser qualquer fórmula de linguagem e os conectivos permitidos são apenas para negação e para implicação antecedente para consequente. Eu não vou falar os símbolos, porque está em forma gráfica aqui e eu não sou um perito em matemática e lógica, então não vou falar os gráficos. Cada um desses exemplos é um axioma esquemático, uma regra para generalizar um infinito número de axiomas. Por exemplo, se A, B e C são variáveis proporcionais, então A implica B, que implica A, e A implica B, que implica C, que implica A e B. São ambos distâncias do primeiro axioma esquemático e, portanto, são axiomas. Podemos mostrar que com apenas esses três axiomas esquemáticos e modus ponens, pode-se provar todas as tautologias do cálculo proposicional. E pode mostrar também que sem unir esses axiomas não será suficiente para provar todas as tautologias com modus ponens. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós temos agora uma linguagem de lógica, de matemática daqui para frente, e eu, como já disse que não sou um perito praticamente de lógica e matemática, então nós vamos pularmos e vamos aqui a axiomas não lógicos. Axiomas não lógicos são fórmulas que usam a função de hipóteses e de teorias especificadas em razão sobre duas diferentes estruturas, por exemplo, os números naturais e os integrais podem envolver o mesmo axioma lógico. Os axiomas não lógicos visam capturar o que é especial sobre uma estrutura particular ou conjunto de estruturas como os grupos. Desse modo, os axiomas não lógicos, diferentemente dos axiomas lógicos, não são tautologias. Outro nome para um axioma não lógico é postulado. Quase toda a teoria da matemática moderna iniciou de um dado conjunto de axiomas não lógicos, e eles eram imaginados como um princípio que toda a teoria pode ser axiomatizada nesse caminho e formalizada por uma linguagem vazia de fórmulas lógicas. Isto se tornou impossível e provou ser totalmente uma história. Assim, recentemente, esta aproximação retornou na forma de neologismo. Axiomas não lógicos são frequentemente simples referências para os axiomas na matemática dissertativa. Isto não significa que eles são verdades no seu sentido absoluto. Por exemplo, em alguns grupos, o grupo-operação é comutativo e este pode ser declarado com a introdução de um axioma adicional, mas sem este axioma nós podemos realmente fazer um bom desenvolvimento da teoria de grupo. E nós podemos sempre ter as negações como um axioma para o estudo de grupos não comutativos. Desse modo, um axioma é uma base elementar para um sistema de lógica formal que junto com as regras de inferência define um sistema dedutivo. Exemplos. Esta sessão tem exemplos de teoria matemáticos que são desenvolvidos por um conjunto de axiomas não lógicos. Um rigoroso tratamento de alguns destes tópicos começou com uma especificação destes axiomas. Teorias básicas, assim como aritmética, análise reais e análises complexas são muitas vezes introduzidas como não axiomatizáveis, mas implicitamente ou explicitamente existe geralmente uma hipótese que os axiomas utilizados são os axiomas da teoria dos conjuntos de Zermelo-Praenck como opção ou alguns sistemas mais similares da teoria dos conjuntos axiomatizados. Mais frequentemente, teoria dos conjuntos de von Neumann Bernays Godel, isto é, uma extensão conservativa do de Zermelo com teoremas idênticos sobre conjuntos e, portanto, quase relatados. Algumas vezes, teorias como a teoria dos conjuntos de Morse Kelly ou teoria dos conjuntos com um cardinal inacessível permitir o uso de um universo Grotendieck que são usados, mas de fato mais matemáticos, podem provar todas as necessidades de um sistema quanto o Zermelo, assim como a aritmética de segunda ordem. Geometria, assim como a geometria de Euclides, geometria projetiva, geometria simplista, interessantemente, um dos resultados do quinto axioma euclideano é estar um axioma não lógico, é aquele que três ângulos de um triângulo soma-se 180 graus. Somente sobre a proteção da geometria euclideana isto será verdade. Geometria euclideana Provavelmente, a mais antiga e mais famosa lista de axiomas são os 4 mais 1 postulados de Euclides da geometria plana. Os axiomas são ditos como 4 mais 1, pois, por volta de dois milênios, o quinto postulado era questionável por ser uma derivação dos quatro primeiros. Ultimamente, o quinto postulado foi considerado independente dos outros quatro. Sem dúvida, ele pode assumir que não existem paralelas através de um ponto externo a uma linha existente, ou que infinitamente alguns existem. Estas opções nos dão formas alternativas de geometria em que os ângulos internos de um triângulo somados com o menor deles exatamente, ou mais que uma linha correta respectivamente, e é conhecida como geometrias hiperbólicas, elípticas e euclideanas. Análises reais. O objetivo de estudo é os números reais. Os números reais são, de certa forma, escolhidos pelas propriedades de um corpo ordenado completo. Um corpo ordenado completo é um corpo ordenado cujos subconjuntos não vazios que possuem cota superior ou elemento majorante admite um elemento majorante mínimo chamado supremo. Então, expressando essas propriedades como axiomas, teremos que usar a lógica de segunda ordem. O teorema de Lohenheim-Skulen nos diz que se nós restringimos para a lógica de primeira ordem alguns sistemas axiomáticos para as permissões reais em outros modelos, incluindo ambos modelos que são menores e maiores que os reais. Alguns dos segundos são estudados nas análises não padronizadas. Então, eu deixei algumas teorias sobre axioma e algumas fórmulas geométricas ou matemáticas eu praticamente não as incluí porque não sou um perito em simbologia lógica, matemática e geométrica. Então, o interessante para nós é termos uma ideia teórica do que seja axioma. Então, muito obrigado pela atenção, uma boa noite e até um próximo encontro. O que é um ponto de vista? O que é um ponto de vista? Sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como um consenso inicial necessário para a construção de uma teoria. Por essa razão, é necessário e aceito como verdade e serve como ponto inicial para a dedução e inferências de outras verdades dependentes de teoria. Na matemática, um axioma é uma hipótese inicial de qual outros enunciados são logicamente derivados. Pode ser uma sentença, uma proposição, um enunciado ou uma regra que permite a construção de um sistema formal. Diferentemente de teoremas, axiomas não podem ser derivados por princípios de dedução e nem são demonstráveis por derivações formais. Simplesmente porque eles são hipóteses iniciais. Isto é, não há mais nada a partir do que eles seguem logicamente. Em caso contrário, eles seriam chamados teoremas. Em muitos contextos, axioma, postulado e hipótese são usados como sinônimos. Como foi visto na definição, um axioma não é necessariamente uma verdade auto-evidente, mas apenas uma expressão lógica formal usada em uma dedução, visando obter resultados mais facilmente. Axiomatizar um sistema é mostrar que suas inferências podem ser derivadas de todos os fatos científicos até então conhecidos e relevantes à área em estudo. A viabilidade ou utilidade de tais teorias e a classificação das mesmas como teorias científicas válidas ou já aprimoradas, todas sempre logicamente derivadas de forma correta de suas premissas, dos axiomas, dependem das escolhas acuradas de seus axiomas e da corroboração dos mesmos frente aos fatos científicos conhecidos na época em que foram propostos e frente aos que forem gradualmente descobertos em épocas futuras às suas proposições. Fatos novos, ao serem descobertos, podem levar à evolução das teorias mediante necessidade explícita de modificações em seus axiomas a partir de um pequeno e bem definido conjunto de sentenças. Isto não significa que elas possam ser conhecidas independentemente e tipicamente existem múltiplos meios para axiomatizar um dado sistema como a aritmética. A matemática distingue dois tipos de axiomas, axiomas lógicos e axiomas não lógicos. Nas teorias das ciências naturais, um axioma é considerado uma verdade evidente que e é aceita como tal, mas que, ao rigor da palavra, não pode ser demonstrado ou provado. Uma verdade absoluta dentro do domínio de sua aplicação. É geralmente derivado de intuição ou de conhecimento empírico, os quais apoiam-se em um axioma, um termo referente à vertente da filosofia e também à disciplina da matemática. Muito bem, então vamos aí, juntamente, falarmos sobre axioma. Na lógica tradicional, um axioma ou postulado é uma...